No ginásio onde Rebeca Andrade deu as primeiras piruetas, não se fala em outro assunto. O histórico ouro olímpico conquistado em Paris pela ginasta. A campeã olímpica chegou à Academia Bonifácio Cardoso, em Guarulhos, aos quatro anos, graças à tia Cida, que trabalhava na cozinha do local, sede de um projeto social e esportivo da prefeitura da cidade. É uma coisa que há pouco tempo atrás, há uns seis anos atrás, sete, a gente não imaginava isso. Uma ginasta brasileira está lá no topo do pódio. Então hoje é uma ginasta guarulhense, que é a atleta mais premiada de todos o Brasil, entre homens e mulheres. Então é um orgulho imenso. E pensar que saiu daqui e que eu vi ela aqui pequenininha. É uma emoção enorme, não dá nem para explicar. Os treinamentos da ginasta chegaram a ficar em risco por conta da situação financeira de sua família e a falta de dinheiro para o transporte. Mas ao ver a capacidade de Rebeca, os irmãos mais velhos passaram a se oferecer para acompanhá-la em uma caminhada de duas horas até os treinos. Vários troféus e fotos de Rebeca estão espalhados pelo ginásio. Além de um mural colorido com seu rosto, que inspira meninas e adolescentes formadas nas instalações. É uma alegria, é uma oportunidade muito grande, porque saber que ela começou onde eu estou aqui, onde eu estou agora, e com a mesma técnica, é muito inspirador. Com o ouro conquistado na segunda-feira, Rebeca elevou para quatro o número de medalhas em Paris 2024, três anos depois de ter aberto o caminho em Tóquio 2020, com as duas primeiras medalhas para a ginástica feminina do Brasil. Tóquio 2020, com as duas primeiras medalhas, três anos depois de ter aberto o caminho em Paris 2024, Obrigado.